Oi pessoal, mais uma vez aqui, Jaziel Calisto, seu terapeuta e professor de skate online. Estou aqui para responder as perguntas que vocês deixaram na fanpage, no Facebook, Skateboarding Até o Osso. Se você por um acaso não curtiu ainda a fanpage, você pode visitar o link aqui na descrição desse vídeo e curtir, porque lá você acompanha mais de perto o que está acontecendo com o canal Jaziel Calisto, mais que um canal de skate, um canal de ideias. Nós temos aqui até agora 145 perguntas. Dessas 145 perguntas, eu cliquei no filtro ali de principais comentários e o Facebook me apresentou 48 perguntas. Bom, a Yasmin perguntou o seguinte, o que você acha dessa brincadeira do Charlie Charlie? Eu acho que é uma brincadeira. E eu vejo também como um certo tipo de truque, de mágica. Erika Gouveia, tem mais ideias para skatistas que não tem uma skatepark ao pé de casa? Obrigado aí. Erika, é o seguinte cara, quando eu comecei a andar de skate, eu sei muito bem o que você está dizendo. Eu não tinha skatepark, não tinha nada. Eu tinha a rua da minha casa e a calçada, o meio fio. É claro que a rua era bem tranquila, não tinha trânsito. É importante você verificar isso daí. Se você mora num lugar onde tem muito trânsito, você tem que procurar uma rua tranquila que tenha pelo menos uma calçada. E ali desenvolver todas as manobras de olho, de flip, de heel flip, de manual. Brincar mesmo, de stall. Tem um vídeo meu aí, a segunda aula de skate, é numa calçada. Vou fazer um segundo vídeo com relação ao que fazer no meio fio, tá certo? E aí depois você pode construir obstáculos. Construir um corrimãozinho de madeira, depois um de metalon, se quiser, um de metal. Você pode construir uma rampinha. Em breve nós teremos aqui no canal como construir obstáculos também. Jonathan Aparecido Feitosa. Quais manobras você recomenda antes de tentar o flip? Cara, são muitas. Você vai tentar primeiro manual, nose manual. Depois você vai tentar slide 180 de back, slide 180 de front. Depois você vai tentar o caveman, o boneless. Isso tudo não exige nem olho, cara. Depois você vai tentar o olho. Aí vem olho 180 de front, de back. Olho manual. Olho nose manual. Lucas Teston. Manda um salve para os gaúchos. Aí gauchada, grande abraço, grande salve para vocês. Vocês são muito gente boa. João Katsuyo, quando o seu canal começou a crescer? O primeiro vídeo desse canal me surpreendeu porque eu não tinha intenção de usar esse canal José Alcalisto para o skate. Embora eu já andasse de skate. Talvez eu iria trabalhar a questão da música. Só que aí eu gravei um vídeo de uns alunos meus andando, bem iniciantes, e pus algumas frases. É o primeiro vídeo do canal. O que fazer numa pista de skate pela primeira vez? E aí, cara, em uma semana esse vídeo teve 4 mil acessos. Eu fiquei sem entender. Porque o canal de música, eu colocava um vídeo lá e em um mês eu tinha 200, 300 acessos. E esse de skate deu 4 mil em uma semana. E aí eu pensei, pô, vou começar a trabalhar com skate aqui. Aí gravei depois o Gabrielzinho e o Matheus andando de skate. Esse vídeo também teve muita gente assistindo. E depois foi o Nirondes. E depois do Nirondes eu coloquei a primeira aula de skate. E aí veio Como Mandar o Olho, que foi o que estourou mesmo. Que é o vídeo mais visto no canal. É a quarta aula, Como Mandar um Olho passo a passo. Esse vídeo teve mais views, né? E muita gente começou a compartilhar. E aí o canal começou a crescer. Christopher Oliveira. Não curto andar sozinho e já estou 3 semanas sem andar por conta disso. Alguma dica? As palmilhas da Footprint você já usou? Bom, cara, andar sozinho realmente é chato. Mas se você manter o foco assim de que é uma atividade física que você vai fazer. E se você usar a sua imaginação naquilo que você faz, sabe? Trabalhar a sensibilidade para realmente se emocionar no que você está fazendo. Crie alguns desafios para você e procure superá-los. Já as palmilhas, não conheço. Nunca usei, cara. Samuel Alves. Como Mandar um Aéreo? Cara, ainda não consigo, né? Eu vou treinar essa manobra. Meu sonho é voltar um Aéreo na Mini Ramp. Eu falo assim, dar um Aéreo e cair na transição. Eu consigo dar um Aéreo e cair no flat. Felipe Alves. Jaziel, gostaria de saber qual foi a sua maior dificuldade no skate nesses seus longos 20 anos de skate. Eu acho que é 20, se não me engano. E como conseguiu superar e tudo mais? Obrigado e continue assim com os seus vídeos. São de grande ajuda realmente. Bom, são 27 anos de skate. E a maior dificuldade minha foi quando eu rompi o tornozelo pela primeira vez, cara. Nunca tinha quebrado nada e nesse dia o meu tornozelo foi para o espaço. E eu não tinha conhecimento, não tinha plano de saúde, grana para fazer fisioterapia. E fui para o hospital, eles colocaram o gesso. A gente vai no hospital público, eles não querem nem saber. Como é muita gente, tudo eles engessam, cara. Isso é problema, fuja disso. E aí engessaram, eu fiquei engessado, tirei o gesso depois. Fui andar de skate, torci pela segunda vez, assim que eu tirei o gesso. Eu tive que parar de andar de skate por um tempo. E como é o pé da frente, dificultou em algumas manobras, né? Nose slide, crooked, essas coisas todas. Isso quando eu tinha os meus 15, 16 anos. O que eu fiz para me superar? Voltei devagar, dei um tempo, esperei o tornozelo melhorar um pouco. Ele não recuperou totalmente. Mas o importante é que eu estou conseguindo manter um rolê básico. Me divertindo e aprendendo coisas novas. Adrian Vinícius. Com quantos anos você começou a andar de skate? Comecei a andar de skate com 13 anos, cara. Fabiano Bruno. O que te motivou ou expirou a andar de skate? Bom, apesar de eu já estar com o prazo de validade, já caminhando para vencer. Eu já estou aqui assim no ápice. Se a média de idade é 80 anos, eu já cheguei aqui no topo da curva, né? Agora eu vou começar a descer. Então, a minha validade não expirou, mas o que me inspirou a andar de skate, cara, foi o seguinte, cara. Um dia assistindo um programa de desenho animado, Clube da Criança, sei lá. Era um programa infantil de desenho animado. E nesse programa, a apresentadora ia fazer o sorteio de uma skate da Bandeirantes. Aqueles skates fininhos, sem nose, sem teio. Aí eu olhei assim e achei legal. Falei, olha que legal, deslizar nisso daí. E aí eu falei, vou mandar minha cartinha. Não tinha internet ainda, né, cara? Era tudo por carta. Mandei minha cartinha, nunca aconteceu nada. E aí um dia, cara, um garoto passou com um skate desses fabricados, de madeira de construção e rodas de plástico de patins. Quando eu vi aquilo, falei, olha, cara, parece aquele que eu vi na televisão. Corri atrás do moleque, dei os meus brinquedos que eu tinha, comandos em ação, Playmobil, e ele me deu o skate. E a partir daí, sozinho, eu comecei a andar. Os meus amigos viram e a gente dividia o skate. O que a gente fazia? Ficava todo mundo ali, uns quatro amigos. Aí um tentava uma coisa, aí o outro tinha que tentar. Era tipo o segundo mestre. Raul DSP Paiva. Para um skatista entrar numa equipe e gravar videoparts, precisa ser profissional? Abraços. Raul, eu acho que não, cara. Primeiro vamos entender o que é profissional. Profissional vem de profissão, né? Nem sempre o skatista profissional é aquele cara que anda muito. De repente, ele tem um contato com o skate e a profissão dele está ligada ao skate. Ele não grava videoparts. E já tem aquele cara que não é profissional, mas que anda muito e grava videoparts. Então, é relativo isso daí, tá certo? Marcos Antônio. Que tamanho de shape você mais gosta? Cara, eu gosto muito do shape 8.3. 8.25 até 8.4. Andresa Trindade. Jaziel, Jaziel. Você está aqui? Jaziel, Jaziel. Podemos jogar? Não, não podemos. Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!